Estabilidade e conforto é o que você vai encontrar no Topspin. A entressola em EVA Super Action é ideal para o treinamento. O solado tem a tecnologia Evergrip, que garante maior aderência e tem os quatro pontos de giro para dar maior mobilidade dentro da quadra. O cabedal é em material sintético, confortável, resistente e tem esses furos na parte superior, que garantem a correta respiração do pé. Ah, e ele tem a palmilha Super Foam, aquela que evita o mau cheiro. E o designer? Sensacional, né? São várias cores para você escolher. Esse é o tênis ideal para os seus treinos e competições.